Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, então se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos para que você não perca nenhuma das atualizações que a gente faz aqui no nosso canal. Então gente, para hoje a gente vai fazer aqui uma receitinha muito fácil, né? Para um lanchezinho no final de semana, quando a gente está com pouco dinheiro, tá? Hoje eu vou fazer aqui uma receitinha de pastel caseiro, para a gente comer agora no finalzinho da tarde, né? No final de semana a gente sempre gosta de comer um lanchezinho diferente. Então eu já passei aqui a minha carne moída, tá? Passei com alho, cebola, coloquei um pouquinho de cheiro verde, as ervas que eu gosto de usar, chamichu, um pouquinho de colorau, tá? Aí você passa a sua carne moída aí do jeito que você quiser. Aí eu vou estar utilizando também linguiça calabresa, queijo, esse daqui é queijo mussarela, tá bom? E aqui tem os discos de pastel e aqui tem azeitona. Aí eu vou estar cortando aqui com vocês, tá passando um carro aí, vou estar cortando com vocês. E vamos estar montando aqui os nossos pastéis para a gente estar fritando, né? E estar aqui a gente consumindo junto com a nossa família uma receitinha, né? De lanche para o final de semana, bem pronta, né? Que dá para alimentar muita gente, então a criançada gosta. A gente que é adulto também, a gente gosta muito de pastel. Então vamos aqui para a nossa receitinha. E vou usar também um pouquinho de azeitona. Essa daqui é um caroço, tá? Vou estar aqui cortando juntamente com vocês, que ela veio assim. Então eu vou picar ela assim, cortar em rodelas, para facilitar para mim, né? Eu não vou colocar um caroço todo, porque não é todo mundo que gosta de azeitona, eu já gosto. Então eu vou fazer os pastéis mistos, tá? Mas se você quiser fazer seu pastel só de queijo, de queijo com calabresa. Nossa, eu fiz a semana agora de queijo com calabresa, ficou uma delícia. Queijo com calabresa e azeitona. Então não é todo mundo que gosta. Então eu vou colocar, eu vou fazer misto, mas aqui o pessoal gosta de tudo bem misturado, bem recheado mesmo. Então eu vou colocar aqui e vamos já aqui para a montagem dos nossos pastéis. Então vamos aqui, eu vou picar, tá? Eu vou cortar a calabresa, a mussarela, tá? Porque ela vai no fogo mesmo, vai ser fritado no óleo, então ela vai derreter de qualquer forma. Por isso eu não vou ralar, tá? Eu vou colocar assim e eu vou vendo a quantidade que eu quero em cada um de queijo, né? Eu gosto de pastel em todos os queijos. Eu gosto de queijo, desculpa. Eu gosto de queijo, gente, em todos os pastéis, tá? Eu gosto muito. Eu acho que dá uma liguinha assim, muito gostosa é o queijo. Então se for de carne, eu gosto de carne com queijo. Se for de calabresa, eu gosto de calabresa com queijo. Se for de frango, eu gosto de frango com queijo. Fica muito bom. Eu coloquei um pouco de orégano ali, mas se você quiser colocar um pouquinho mais de orégano à parte, também fica muito bom, tá, gente? Fica uma delícia. Aí a gente faz um suco, fica um lanche, né, gente? Pro final de semana bem conta, mas fica muito gostoso, né? Quem não gosta de um pastelzinho, né, gente? Fale aí. Se você gosta de um pastelzinho, eu amo pastel, viu? Sou até fã. Vou colocar aqui os nossos disquinhos. Vou colocar aqui sobre a tábua. Abrindo aqui. Tirar aqui só. Eu gosto de tirar isso aqui só na hora, mas como já soltou dali, eu vou tirar, tá? Eu gosto de tirar só na hora, porque evita de ressecar a massa, né, quando a gente não vai utilizar na hora. Vamos lá. Colocar um pouquinho de carne doída nesses dois discos aqui. Um pouquinho de calabresa pra dar um gostinho a mais, um temperinho, né, gente? E azeitona e um pouquinho de mussarela. Se você tiver aquele outro queijo, queijo Minas, tá? Se ele não tiver muito fresco, ele fica muito bom também. Só que o fresco, ele solta água, né? Então, dá um pouco mais de trabalho pro seu pastel, né? O pastel fica sequinho por fora, né? E bem suculento por dentro. Fica outra coisa, né, gente? Aí, vou pegar aqui, ó. Tem aqui esse pincelzinho, né, que a gente usa pra plantar forma de bolo, serve pra esse aqui também, né? Dá uma molhadinha assim em volta, que quando a gente fechar, não corre risco de abrir. Aí, sabe como é que eu faço, ó, gente? Eu faço bem assim, ó, pra não correr o risco de... Como eu gosto de muito recheio, pra não correr o risco de não fechar, eu vou fazendo assim. Primeiro eu faço assim, tá? Fecho ele assim, desse jeito, ó. Aí, venho com garfo. Quem tem o fechador é melhor ainda, mas eu não tenho, vou com garfo e fica bom também. Aí, fecho. Fecho do lado de cá também, ó. Vou colocar aqui nesse prato. Aqui eu já passei. Aí, eu faço assim, ó. Ficou bem recheado, viu, gente? Eu faço assim, pra não correr o risco de... Não... Não fechar. Às vezes, se eu ver aqui que ainda cabe algum pouquinho mais de recheio, eu ainda coloco mais um pouco de recheio. Ficou bem gostoso, bem recheado mesmo. Não tem um rinhagem com recheio, não. Gente, gosta do pastel bem recheado mesmo. Pra experiência, né? Na boca, né? Fica bem gostoso mesmo. Por fora, bem crocante. E dentro, né? Macio, né? Com bastante recheio, né? Eu gosto de fazer assim, ó. Tirar com a película aqui, ó. Com esse plástico aqui, ó. Tá aqui. Porque na hora que eu for fritar, eu arranco ele na hora, tá? Não correr o risco de... De ressecar. Se eu guardar numa... Numa vasilha, na geladeira, né? Se eu não for usar agora. Se eu não der conta de usar todos. Porque não resseca. Não corre o risco de ressecar a massa, tá? Aí, vamos lá. Vamos começar aqui pelo queijo. E depois vamos aqui, ó. Carne moída. Tá bastante temperadinha, viu, gente? Era passando ela aqui, a boca enchendo d'água. Nossa, ficou bom demais. Um pouquinho de... Por isso a calabresa, tá? Ela tá fresca mesmo. Ela não tá... Não fritei ela, porque vai pro óleo, né, gente? Aí fica com aquele saborzinho assim de pizza, né? Um negócio bem gostoso, né? Que mais de queijo, né, gente? Quem é que não gosta, né? Aí vamos aqui, passar o nosso pincel. Ó, a água nas bordas, pra que fique bem fechadinho, né? As laterais, pra não correr... Não correr isso de abrir, né? Pra não estiver fritando, né? Tão desagradável, né? Quando o nosso pastel abre, né, gente? Ó, ó. Olha aí. Ó, tá com plástico, você tá vendo? Aí vou e fecho. Novamente, mostrando pra vocês. Só lembrando que você pode também fazer com frango desfiado, com recheio que você quiser. Se você gosta de banana com... Com queijo, canela, ou requeijão com queijo, né? Pô, meu julieta, fica gostoso também, viu, gente? Fica muito bom também o pastel dos... Mas hoje aqui a gente tá com vontade de comer pastel de sal. Hoje aqui vai ser pastel de sal. Ó. E agora já tá o finalzinho da tarde. Sexta-feira, já entrando no final de semana. Aí, às vezes, a gente tá com pouco dinheiro, né, gente? E a gente gosta de um lanchezinho de noite. E tá aí. Uma dica bem em conta, né? E bem prática pra gente, né? Não passar em branco o nosso final de semana. Faz um suco, né? Se gosta de refrigerante, coloca seu refrigerante. Quem gosta somente com água, coloca só com a água mesmo. E coloca lá seu escondimento. Quem gosta de pimenta e pode... Fica muito bom, né, gente? Ó. Carne moída. Vamos ver se é calabresa. Izentola. Queijo. Nossa. Muito bom, viu? Algum recheado assim que você come uns dois ou três, você já fica com a barriga bem cheia, né? Não é pastel de vento. É pastel recheado mesmo. Fecha assim. É bom de quando a gente coloca essa água nas laterais. Só que a gente apertar assim com o dedo, já vai fechando a massa, né? Ó. 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 Eu vou acelerar aqui, gente, pra eu poder fritar com vocês pra não ficar muito grande o vídeo, tá? Então tá aí, gente, vamos fritar os nossos pastelzinhos. Já coloquei o óleo quente. Aqui já tem um prato com guardanapo. Então eu vou colocar primeiro esses aqui, tá? Que tava sem o plástico. Aí eu coloco dois, tá? Dois na panela. Vou dar certinho aqui. Arrume aqui. E ó. Sente aí. Delícia. Olha isso aí, gente. Eu falei, né? Que eu já tinha consumido, né? Eu tinha comprado uma embalagem de meio quilo, né? Dessa massa de pastel. E já tinha consumido, se eu não me engano, seis. E aqui ainda rendeu dez pastelzinhos, gente. Tá bem recheado, viu? Olha só isso aqui. Olha só, gente. Tá bem recheado, ó. Começou a chover aqui. Sol já se pôs. E ó. Recheado. Viu? Isso aqui, dois enchem a barriga de uma pessoa. Vamos? Ó. Deixa ele dourar bem ali. Daqui a pouco a gente virar aí. Tá meio branquinho, né? Tá branco. Deixa ele dar mais uma douradinha. Isso aqui fica gostoso. O suquinho já tá pronto ali. Daqui a pouco o nosso lanchinho já vai estar pronto. Curta nossos vídeos, gente. Se inscreva no nosso canal. Nos ajude com o crescimento do nosso canal. Tá? E pra que você também não perca nenhuma das dicas que a gente tem dado aí. Tá? Dicas de como fazer refeições mais em conta. Né? Lanches, né? Hoje aqui no caso aqui a gente tá fazendo um lanche, né? Mais em conta, né? Porque não é sempre que a gente tem dinheiro pra tá pedindo opi. Tá? Tô comprando, né? Um lanche de fora. E aqui também vai dar no mesmo. Vai ficar pra ele sair num lanche. É... De lanchonete, mas muito mais gostoso. Tá? Nós vamos aguardar aqui. Já virei aquele dali. Eu vou mirar esse outro aqui. Cuidado. Ficar assim. Como que é mais barrigudinha a gente vira, tá? Dá. Fritar bastante dos dois lados. De todos os lados. Tirar, né, gente? Dá uma boa escorrida, né? É muito bom dar uma boa escorrida. Ó. Gente. Aqui, ó. Tá certezinho, gente? Aí, gente. O resultado. Ó. O suquinho, como eu já falei. Aí, ó. Vou abrir pra vocês. Tá bem quente ainda, viu? Nossa, tá bem quente. Bem quente mesmo. Vou tentar abrir pela lateral aqui. Os dois tão muito quente ainda, mas... Deixa eu tentar abrir. Ó, gente, ó. Ó. Fumacinha. Nossa. Delícia, viu? Quem gosta do molhinho de pimenta, ketchup, tá servindo aí o nosso lanchinho. Pro final de semana? Pro final de semana, encontra. Curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço. Fique com Deus. Que Deus não deixe faltar o alimento na sua casa. Tchau, tchau, gente.